Amigos da Rede Amado, boa tarde, estamos aqui novamente, quarta-feira, hoje para os nossos exercícios de postura e equilíbrio. E a gente enviou para vocês, hoje mais cedo, exatamente aquelas três perguntinhas que nós temos repetido aqui nas nossas lives, nas nossas aulas, que eram as três perguntinhas para avaliar o seu risco de queda, para que você possa escolher qual versão do exercício é mais adequada, é mais segura para você. Se você escolher, se você tiver um risco de queda, você vai optar pela versão mais segura, mais simples do exercício. Se você não tem risco de queda, daí você pode fazer as versões mais desafiadoras, mais difíceis do exercício, para que ele possa de fato estimular a melhora do seu equilíbrio. Então, está aqui, a gente postou para vocês, tanto no Instagram quanto no Facebook, então as perguntinhas aqui eram, acho que você caiu no último ano, então se você respondeu sim, você vai ganhar seis pontos e o não é zero. Você teve algum episódio, a gente já falou disso, né, aquele congelamento de passos, ou seja, quando você vai começar a andar, parece que a perna está colada no chão, então a mesma coisa, se você respondeu sim, você vai ganhar três pontos, se você respondeu não, zero pontos. E se você anda mais devagar do que o seu esposo, do que a sua esposa, do que o seu irmão, do que a sua irmã, ou seja, de uma pessoa com a mesma idade que você, tá certo? Se você respondeu sim, você vai ganhar dois pontos, se você respondeu não, você vai ganhar zero pontos. Aí você vai somar aqui o número de pontos que você fez e a gente vai ver, quem respondeu não para as três perguntas, como a gente tinha falado, ou seja, tem zero pontos, essas pessoas não têm risco para quedas, então elas podem fazer a versão mais avançada dos nossos exercícios. Se você ficou no meio de dois a seis pontos, você tem um risco moderado, ou seja, precisa fazer o exercício com um pouco mais de segurança, mas o mais importante, se você fez de sete a onze pontos, ou seja, se você respondeu sim para pelo menos duas dessas perguntas, então você tem um risco maior, um risco alto para quedas. Então, necessariamente, você deve fazer o exercício na versão mais simples, na versão mais segura do exercício, tá certo? Então, hoje a gente vai fazer exercícios que vão ajudar tanto na postura com equilíbrio, a gente vai fazer com diferentes níveis de dificuldade e você vai escolher o seu melhor nível para você conforme as respostas aqui dessas três perguntinhas, tá certo? Conforme os pontos que você teve. Então, vamos chamar a Aline. A nossa modelo. E a primeira coisa, nós não vamos precisar de nenhum material especial para os exercícios de hoje, mas a gente vai precisar de um canto de parede, tá certo? Exatamente para quê? Para que você tenha segurança, para que se você perder o equilíbrio para qualquer lado, você esteja protegido. Então, tanto para trás, quanto para um lado, quanto para o outro, você vai estar protegido, impedindo que você calha, tá certo? A gente já tinha comentado sobre isso, tá certo? E os exercícios de hoje, a gente já vai demonstrar aqui no canto, para que vocês fiquem protegidos de todos os lados, tá certo? Então, a Aline vai ficar aqui no canto da parede, tá certo? Bom, primeiro exercício, nós vamos trabalhar o quê? A transferência de peso para uma perna e para o outro. Por que que ele é importante para o equilíbrio? Porque a gente já comentou que cada vez que você vai dar um passo, necessariamente você vai ter que se equilibrar em cima de uma perna. Por isso que andar desafia tanto o equilíbrio, por isso que muitas pessoas acabam tendo quedas quando estão andando, tá certo? Então, os dois exercícios de hoje, eles vão estimular essa transferência de peso entre uma perna e outra. E junto com isso, a gente também vai fazer movimentos aqui para o tronco, que vão auxiliar na postura. Então, a gente vai juntar tudo e mais uma vez, esses exercícios já são preparatórios para sexta-feira, que é o dia que a gente vai treinar a marcha ou andar propriamente dito, tá certo? Bom, então, o primeiro exercício. Primeiro exercício, os pés. Aqui nós também vamos ajustar. Quanto mais juntos os pés ficarem, mais difícil para se equilibrar, tá certo? Então, nós vamos começar a versão nossa básica, a versão padrão, vai ser com os pés juntos. Para quê? Para que a gente, de fato, trabalhe o equilíbrio, tá certo? Então, os pés bem juntos, o que você vai fazer? Você vai levantar este braço aqui primeiro e daí você vai, como se fosse alcançar a parede lá em cima. Isso, ó. Passando o peso para uma perna e quase desencostando essa outra perna do chão, tá certo? E volto. Agora para esse lado, Aline. Isso. A versão mais simples do exercício, procure não encostar na parede. Procure ir o mais longe que você conseguir sem encostar na parede. Você está vendo que o pé está ali e está quase descolando do chão, mas ele ainda não está descolando do chão. Essa é a versão nossa padrão. A versão para quem... Vamos começar nessa versão para decidir. Se está fácil, a gente vai para a versão mais difícil. Se tiver desafiador ou se você respondeu sim para duas daquelas perguntas, fez mais de sete pontos, Então, tá aí você vai para a versão mais simples, tá certo? Então, vamos lá, Aline, para cá, lá em cima e voltou. Aqui em cima e voltou. Lá em cima e voltou. Aqui em cima e voltou. Muito bem. Vamos agora deixar esse exercício mais difícil. Para as pessoas que acharam que estão seguras nessa versão do exercício, que está fácil essa versão do exercício, Então, agora nós vamos fazer o mesmo exercício, só que quando a Aline vier com o braço para cá, ela vai, de fato, isso, tirar a outra perna. Como se ela fosse encostar o pé numa parede e a mão na outra parede. E agora o contrário. A mão numa parede e o pé na outra parede. De novo, Aline. A mão numa parede e o pé na outra parede. A mão numa parede e o pé na outra parede. Então, essa é a versão mais difícil do exercício. Para quem respondeu não, para aquelas três perguntas. Por quê? Porque agora você, de fato, fica equilibrado num pé só, fazendo movimentos nos braços e nas pernas. Tá certo? Então, vamos repetir ali a primeira versão. Vamos lá, ó. O pé quase desencosta do chão, mas não desencosta. Você, ó, vai bem para lá e bem para cá. Isso. Essa é a versão para você começar. Se tiver fácil, a versão mais difícil, Aline, pé numa parede e mão na outra. Pé numa parede e mão na outra. Pé numa parede, mão na outra. E desse lado. Ok. Essa é a versão mais difícil. Bom, e se isso ainda tiver difícil, né? Quer dizer, se a versão básica tiver difícil, ou se você respondeu mais do que sete naquelas três perguntinhas. Fez mais do que sete pontos naquela perguntinha. Então, nós vamos fazer duas coisas. A primeira coisa, nós vamos abrir a perna. Separa as pernas. Isso. Por quê? Com as pernas abertas, fica mais fácil ter o meio de equilibrar. Tenho menos chance de desequilibrar. E agora, Aline vai subir. Primeiro, ela vai encostar na parede e daí ela vai vir. Isso. E voltou. De novo, Aline. Segura na parede e daí você vai. Aqui, Aline. Segura na parede e vem. Então, Aline, primeiro apoia na parede e daí ela vai. Não precisa desencostar o pé do chão. Aqui, Aline. Apoia aqui na parede e vem. Sente-se encostar o pé do chão. De novo, apoia e vem. Esse, dessa forma, você vai se sentir segura para fazer o exercício. Vai se sentir segura. Por quê? Porque, primeiro, os pés não saem do chão, eles estão abertos e não saem do chão. E, segundo, primeiro você apoia na parede e depois você desloca o seu peso. Então, você já tem um apoio para evitar que você se desequilibre no exercício. Bom, a gente, como a gente está aqui no canto da parede e a gente está em uma situação mais segura, hoje a gente pode tentar colocar também alguma tarefa para dividir a atenção. Tá certo? Então, hoje a gente pode tentar deixar esse exercício um pouco mais difícil, principalmente para aquelas pessoas que responderam não para as três perguntas, para que, ao mesmo tempo que a gente controle o equilíbrio, a gente também faça uma tarefa mental. Então, a Aline vai fazer a versão mais difícil do exercício, Aline, falando os meses do ano. Vamos lá, Aline, vai. Janeiro. Pé na parede e braço na outra. Fevereiro, março, abril, maio, julho. Pronto. Agora, faz de trás para frente, Aline, de dezembro para trás. Dezembro, novembro, outubro, setembro, agosto. Muito bem. Então, você faz o exercício com os meses de janeiro até dezembro e depois de dezembro até janeiro. Tá certo? Indo e voltando. Então, só para aquelas pessoas que responderam não para as três perguntas. Tá certo? Então, para essas pessoas a gente pode colocar uma outra tarefa e lembre-se, certo? Para essas pessoas a gente vai pé numa parede, mão em outra parede, tá certo? Versão do meio não chega a separar o pé do chão e a versão mais fácil é primeiro abre as pernas, primeiro encosta a mão na parede e está aí o que leva o corpo, tá certo? Bom, vamos ao segundo exercício. Mesma posição, aqui pertinho está o canto da parede e agora nós vamos fazer esse deslocamento de peso, mas torcendo o corpo, fazendo essa torção, tá certo? Então, vamos primeiro para a versão básica e a partir dessa versão você vai testar para ver se você tem que ir para trás, porque está muito difícil ou se você pode fazer a versão mais avançada, a versão mais desafiadora, mais difícil, tá certo? Então, qual a versão básica? De novo, os pés colados juntinhos, tá certo? E agora a Aline vai encostar aqui na parede cruzando o braço, tá certo? Então, a Aline vai para lá, passa o peso lá para aquela perna, Aline, como se fosse quase descolar aqui do chão. Agora o contrário, isso, e vai e volta, e vai e volta. Muito bem! Está fácil? Então, como que nós vamos deixar esse exercício mais difícil? Nós vamos, de verdade, tirar a perna do chão. Como que nós vamos tirar a perna do chão? Quando a gente anda, a gente, quando essa perna aqui levanta, esse braço aqui vem para frente. Então, como a gente anda, a gente faz um movimento de braços que é contrário ao movimento das pernas, exatamente para nos ajudar no equilíbrio. Então, aqui a gente vai fazer esse mesmo movimento, também já nos preparando para a sexta-feira, que é a aula, que é os nossos exercícios para andar. Então, quando a Aline for encostar a mão direita na parede, ela vai levantar a mão com a perna esquerda. Isso, e agora aqui, isso, isso, isso. Então, ela vai girar, ela vai mexer o braço, então aqui o braço esquerdo. Não, agora foi o braço direito, vamos lá. Isso, braço esquerdo, perna direita. Braço direito, perna esquerda. Então, você vai levantar sempre a perna para aqui do lado que o braço está girando, tá certo? Então, a perna contrária ao braço que você está movimentando. Muito bem, parou. Vocês viram que esse exercício aqui, ele também envolve ficar numa perna só, mas já numa situação bem mais delicada, porque agora você está fazendo uma torção com o tronco, tá certo? Então, sempre, se precisar, vai um pouquinho mais para trás, Aline. Fique mais perto da parede. Novamente, Aline, faça o exercício, ó. Fique para você se sentir mais seguro. Quanto mais perto do canto da parede você ficar, mais seguro você vai se sentir, tá certo? Bom, e como que nós vamos deixar esse exercício mais fácil, mais seguro para as pessoas, aquelas pessoas que responderam sim para duas perguntas ou que tiveram mais do que sete pontos. Então, nós vamos, de novo, separar a perna ali. Então, pernas separadas para ajudar o equilíbrio. Vamos encostar aqui a mão na parede. Isso, e depois que você, isso, depois que você encostar a mão na parede, tá aí sim, você pode arriscar vir com o corpo um pouquinho mais. O contrário, Aline, isso, isso. Depois que você encostou a mão na parede, isso, primeiro encosta, isso. Isso, primeiro encosta e depois vai, primeiro encosta e depois vai, primeiro encosta e depois vai. Mesma coisa, Aline, vai um pouquinho mais para trás. De novo, se você está inseguro, se você tem esse equilíbrio, vai mais pertinho, mais um pouquinho ainda. Vai bem para o cantinho da parede, pernas abertas, de novo, Aline, vai lá. Isso, primeiro apoia na parede, pode apoiar mesmo, isso. Vai lá, apoia na parede, isso. Apoia na parede, isso. Apoiou na parede, isso. Muito bem, tá certo? Então, o truque qual é? Pernas abertas e bem próximo aqui ao canto da parede, para você se sentir seguro e não ter o risco de quedas. Novamente, para as pessoas que responderam não para as três perguntas, então fizeram zero pontos, porque responderam não para as três perguntas. A gente pode acrescentar uma tarefa para que a gente trabalhe, ao mesmo tempo que a gente trabalhe o corpo, a gente também trabalhe a parte mental. E isso também vai favorecer o controle do equilíbrio, por quê? Porque na maioria das vezes, a gente cai exatamente quando a gente está distraído. Então, esses exercícios são importantes para treinar, que você consiga controlar o seu equilíbrio quando você está distraído com uma outra tarefa. Essa é a intenção da gente colocar uma outra tarefa enquanto você faz o exercício. Então, de novo, um pouquinho para frente, Aline. Então, de novo, Aline vai fazer a versão mais complicada, mais difícil do exercício, que é, enquanto gira, levanta uma perna do chão, levanta a perna contrária, a perna que você, ao braço que você está movimentando, certo? E agora, ao invés de falar os meses do ano, ela vai falar os dias da semana. Então, a mesma coisa, ela vai falar primeiro de domingo até sábado e depois, ao contrário, de sábado voltando para domingo. Vamos lá, Aline? Vai lá. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, volta. Sábado, sexta, quinta, quarta, terça, segunda, isso. Vocês viram que a Aline está numa distância da parede, que a mão dela não chega nem a encostar na parede. Se vocês se sentirem mais seguros, tenham um passinho para trás, só façam um movimento ali, de forma que, ó, a mão chega a encostar na parede para que vocês tenham aonde se apoiar, tá certo? Se vocês não precisarem do apoio da parede, excelente, podem vir um pouquinho para frente, mas, se vocês no final precisarem do apoio da parede, vão um pouquinho para trás para terem a segurança que vocês vão conseguir encostar a mão na parede durante os exercícios, tá certo? Esses exercícios, eles vão preparar o corpo para sexta-feira, para o andar, porque são todos os movimentos envolvidos no andar. Vão ajudar na postura, porque nós estamos trabalhando o tronco. Vocês viram que desde segunda-feira a gente trabalhou esses movimentos laterais do tronco, esses movimentos de torção do tronco e vão colaborar também com o equilíbrio, já que vocês estão fazendo tanto deslocamento do corpo, do peso, quanto para as pessoas que conseguem já estão ficando num pé só durante o exercício, tá certo? Experimentem, experimentem com segurança, em caso de dúvida, sempre optem pela versão mais segura do exercício para evitar quedas. Muito obrigada a todos, eu espero encontrá-los novamente amanhã, às 16 horas, com os exercícios para as pernas. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.